Olá pessoal, cheguei pronta para fazer para o meu almoço de hoje uma lasanha bolognese pessoal que é super simples de fazer, rapidinho fica pronto. Então nós vamos precisar de massa para lasanha, estou usando essa massa aqui pessoal que vai direto ao forno, fatias de queijo mussarela, ali eu tenho fatias de presunto, cheiro verde picadinho, ali no cantinho eu tenho o orégano e aqui eu tenho o nosso molho. Pessoal eu não mostrei eu preparando o molho porque já tem aqui no canal como eu faço esse molho aqui, tá bom? Eu vou deixar linkado na descrição do vídeo e também nos cards, é só você dar uma conferida. Esse molho é um molho bem simples de fazer, tenho certeza que vocês vão gostar. Então bora lá para o preparo. Então pessoal, para começar a montagem da nossa lasanha é muito simples, eu vou estar colocando aqui no fundo da travessa um pouco de molho, vou espalhar bem aqui, tá? Aqui é só um pouquinho mesmo mesmo. Agora que eu cobri o fundo aqui pessoal com molho, eu vou estar colocando a massa da lasanha. Pessoal, usando essa massa aqui, eu sugiro a vocês que coloque o molho frio, tá? Agora eu vou colocar um pouco do molho por cima aqui da massa. Agora eu vou vir com as fatias de presunto. Agora pessoal, amassa novamente. E assim pessoal, eu vou ir fazendo até terminar a montagem, tá certo? Já já eu volto com vocês. Então pessoal, fui fazendo a montagem. Por último, eu estou colocando aqui, eu já coloquei na verdade o presunto. Agora eu vou vir com as fatias da mussarela e vou estar colocando aqui por cima. Termino finalizando com o molho. Agora pessoal, vou estar colocando aqui por cima um pouquinho de orégano. O meu forno já está pré-aquecendo a 200 graus, tá certo? E assim que assar pessoal, eu volto com vocês para falar quanto tempo que ficou no meu forno. Lembrando, eu sempre digo, tempo de forno varia muito de um fogão para o outro, tá pessoal? Então tem que ficar atento. Então já já eu volto com vocês. Então pessoal, acabei de tirar minha lasanha do forno, tá? Na embalagem pessoal, pede para deixar 10 minutos, porém eu deixei 20 minutinhos a 200 graus. Lembrando que varia muito de forno para forno, então tem que ficar de olho para poder não queimar, tá certo? Então pessoal, agora eu vou estar colocando aqui por cima, para finalizar, um pouquinho de cheiro verde que eu reservei, tá? É totalmente opcional. Se você não quiser acrescentar o cheiro verde aqui, não precisa. Mas eu gosto, então eu estou colocando. E eu vou estar partindo um pedaço para vocês verem como é que essa delícia fica, tá bom? Então é isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais pessoal! Tchau! 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 Tchau!